Bom dia, sejam bem-vindos à terceira webconference promovida pela Confederação do Turismo de Portugal para assinalar a quinta cimeira do turismo português. Apesar das medidas de distanciamento a que a pandemia nos obriga, a Confederação não quis deixar de assinalar, efetivamente, este dia 28, Dia Mundial do Turismo, com um evento na formação Carlos Rubenken e realizar estas três conferências que são feitas através da web devido às circunstâncias da pandemia e da crise sanitária e também ao impacto económico que é preciso analisar nestas conferências. Na primeira tivemos como convidado Paulo Portas, na segunda Miguel Frasquilho e hoje vamos estar com Carlos Moedas e o tema é Brexit Europa em Tempos de Pandemia. Carlos Moedas é administrador executivo da Fundação Rubenken, nasceu em Beja, é engenheiro civil, integrou a equipa do PSD que negociou o Orçamento de Estado de 2011 e foi um dos representantes do Partido dos Encontros com Arrulação da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional no âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. Em 2011 foi nomeado secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho com responsabilidade pela coordenação precisamente do Programa de Ajustamento e em 2014 foi também nomeado pelo Primeiro-Ministro e membro da Comissão Europeia tendo assumido a pasta da Investigação, Inovação e Ciência. Antes de passar ao doutor Francisco Calheiros e seguindo o modelo habitual ele colocará questões ao seu intelectual, no caso de hoje o engenheiro Carlos Moedas, mas antes de passar a palavra eu gostava de deixar ficar aqui algumas pistas e alguns elementos para o debate. Referir que os 27 Estados-membros aprovaram um pacote total de mais de 1,8 bilhões de euros para investir na recuperação da União Europeia após a crise sanitária da pandemia. Este montante inclui um fundo de recuperação, o que foi dado o nome de próxima geração, financiado com a emissão conjunta de dívida através da Comissão Europeia nos mercados financeiros com o valor total de 750 mil milhões de euros. Deste pacote Portugal terá para executar nos próximos 10 anos um total de 57,9 mil milhões de euros. A crise atinge todos os países e com particular interesse para o debate de hoje, a questão do Reino Unido, onde sabemos que deve eliminar um milhão de postos de trabalho este ano. O PIB encolheu no Reino Unido 20% no segundo semestre de 2020 e os entraves à finalização da saída do Reino Unido da União Europeia podem vir a ser mais um golpe para a economia britânica. Com o prazo para finalizar o Brexit, chegar ao fim, o primeiro-ministro britânico decidiu alterar o acordo de saída do Reino Unido e da União Europeia. O acordo previa e prevê um período de transição que se estende até 31 de dezembro e durante o qual o direito da União Europeia continuaria a aplicar-se ao Reino Unido e este período de transição ia servir precisamente para empresários, estudantes, investigadores, cidadãos se adaptarem à nova realidade. Mas o certo é que a pandemia não veio facilitar a vida a este processo e o turismo é também a prova disso. Como se não dançassem os efeitos do Brexit, pois a pandemia encerrou os corredores turísticos para Portugal, que estiveram abertos por um período muito curto de tempo, mas voltaram a encerrar. E, portanto, agora é o que é que vai acontecer com estas três questões em cima da mesa. O encerramento dos corredores turísticos, o impacto do Brexit e também esta decisão britânica de sair sem acordo. Ok? Doutor Francisco Calheiros, que são questões e pistas para a conversa com a engenharia Carlos Moedas mais do que suficiente. Espero uma boa conversa. Sim, muito bom dia a todos. Muito obrigado a quer a Rosário e a quer ao Carlos para poderem participar nesta nossa terceira conferência e, de facto, eu deixaria a questão do Brexit para uma questão mais concreta para uma segunda parte, Carlos, mas nesta fase eu acho que a Europa, isto é uma opinião meramente pessoal e eu sou um europeista convicto, mas a Europa cada vez dá mais, eu não diria tiros nos pés, dá mais razão aos vários eurocéticos que vão aparecendo por esse país fora e, portanto, a pergunta para alguém que teve francamente do dentro da Europa, eu diria que devemos ter tido cerca de cinco comissários europeus em que o Carlos foi um deles e, portanto, ouviu, sabe, tem conhecimento mais por dentro de uma série de questões que nós não temos, mas, de facto, a grande questão é esta, quer dizer, a Europa funciona, não funciona, isto em termos gerais. quer funcionar, quantas Europas temos, é os furgais por um lado, é por outro os não furgais e, por exemplo, concretamente em relação à questão do turismo, uma questão muito clara, é que a Europa não tem qualquer coordenada, cada país quer fazer aquilo que lhe apetece, ou seja, quer saber se recebe o país A ou se recebe o país B, se os habitantes que vêm do país C, se tem que ter quarentena, se não tem que ter quarentena, é preciso fazer teste, não é preciso fazer teste, ou seja, não conseguimos ter, por parte da Europa, neste caso concreto, uma diretiva que facilitaria a vida a toda a gente, como por exemplo, quando tivemos a moeda única que foi um grande passo, eu diria mesmo, terá sido o último grande passo que a Europa deu e, a partir daí, tudo parou e nada funciona. Era esta a minha primeira questão para si, Carlos. Muito obrigado, muito obrigado, Francisco, Rosário, é um grande gosto estar aqui convosco para falar de um tema que me apaixona e, por isso, direto à questão do Francisco, acho que a Europa continua a comunicar muito mal aquilo que faz e esse é o maior problema da Europa, é que a Europa tornou-se uma Europa dos intermediários e esses intermediários não têm grande interesse em ajudar a Europa a comunicar, aliás, eles tomam para eles os créditos das coisas que se passam e que são positivas e culpam a Europa por aquilo que é negativo e isso viu-se exatamente nesta crise. A Europa respondeu muito rapidamente, aliás, muito mais rapidamente do que alguma vez poderíamos imaginar, na crise de 2007-2008, demorou quatro, a Europa demorou na altura, à volta de quatro anos, a relembrar que a crise começou ali em 2008 e que Mário Draghi só reage em 2012, portanto Mário Draghi reage em julho, se não me engano, em 2012 e diz que eu farei o que for necessário, whatever it takes. Desta vez a Europa reagiu muito rapidamente. Em semanas o Banco Central Europeu pôs um pacote de 750 mil milhões de euros, depois voltou a acrescentar a esse pacote mais 600 mil milhões, a Comissão Europeia reagiu rapidamente, por exemplo em relação ao turismo, importantíssimo, deixou de haver toda a proibição de ajudas de Estado, ou seja, houve uma licença dada pela Comissão Europeia que os Estados podiam ajudar as empresas e isso foi a salvação de companhias aéreas e de muitas empresas nesta área e a Europa reage rapidamente. E depois nunca pensámos, aliás eu acho que nunca pensei que fosse possível, de uma maneira tão rápida e tão expedita que a França e a Alemanha se posessem de acordo e conseguíssemos lançar este plano de recuperação de 750 mil milhões. Mas o que for existe a razão é que isto é tudo tão longe, parece tão longe em relação às pessoas, que ninguém tem bem a noção do que é que isto quer dizer, o que é que isto vai mudar de facto na vida das pessoas. E aí é que o diabo está nos detalhes, que é estes grandes anúncios, depois não são sentidos pelas pessoas, não são sentidos porque demoram tempo, ou seja, nós estamos a falar do plano de recuperação. Ora, o dinheiro do plano de recuperação nunca estará em Portugal antes de fevereiro ao março do próximo ano. E portanto as pessoas levam com o anúncio e depois dizem, mas então o que é que está a acontecer? E portanto é preciso... Mas aí a responsabilidade, Carlos Moedas, transfere-se também um pouco para os Estados, ou seja, a capacidade dos Estados depois comunicarem com a população e simultaneamente eventualmente anteciparem verbas, é isso? Não, sim, também, mas eu acho que os Estados nunca têm muito interesse em comunicar com a população aquilo que a Europa está a fazer. Os Estados têm todo o interesse em tomar os créditos daquilo que fazem para eles, ou seja, os políticos nacionais, quando adiantam dinheiro ou quando participam dizem isto somos nós, eles não vão dizer que é a Europa. E portanto há realmente uma dificuldade nestes intermediários, a Europa deveria comunicar mais diretamente com as pessoas. A Europa deveria ser a própria Europa a chegar às pequenas e médias empresas portuguesas e dizer, está aqui este dinheiro, somos nós que damos. Porque ao ter um intermediário as pessoas nunca vão ver a Europa. E portanto este é um dos problemas que existe e que também não acho que tenhamos uma solução direta, mas deixa este mau gosto ou esta capacidade, por exemplo, que temos todos de dizer, ah, mas onde é que estava a Europa? Por exemplo, a Europa ajudou muito mais a Itália do que a China, mas o que é que apareceu nas notícias? Toneladas de material que vieram da China para a Itália. Mas houve muito mais material médio que veio através da União Europeia para a Itália do que da China. Mas é isso que fica, não é? É isso que fica. Mas é preciso que esse dinheiro chegue efetivamente, não é? É preciso que esse dinheiro chegue efetivamente. Esse é o próximo desafio. Esse vai ser o grande desafio, porque tudo na Europa está nos detalhes. E aqui o que vai ser, eu diria, mais importante do que um plano, mais importante do que pensar nos grandes números e na grande visão, é como é que nós vamos construir equipas que vão levar para Bruxelas projetos muito concretos, com timelines muito concretos, com milestones muito concretos, que adaptados à burocracia de Bruxelas para que rapidamente possam ser aprovados. E, portanto, aí nós vamos ver as máquinas de países com muita experiência, que sabem fazer, o caso da Holanda, da Dinamarca, os nórdicos, e depois nós vamos ver que aqui é que Portugal pode mostrar que já tem essa capacidade, através de colocar pessoas em Bruxelas, a trabalhar nos vários setores e dizer nos corredores de Bruxelas, que é aí que tudo acontece, não na parte política, mas na parte técnica, à aprovação destes projetos para o pacote de recuperação. Isso é que é a minha maior preocupação. Não é a preocupação de pensar no grande plano, mas sim… Fazer pressão nos corredores de Bruxelas, é isso? Sem dúvida, isso aí vai ser essencial. E aí pessoas como o Francisco Calheiros têm um papel muito importante. Têm um papel muito importante porque, por exemplo, no caso do turismo, o que é que é que nós vamos ver? Vamos ver que os projetos aprovados terão que check the boxes digital, ambiental, sustentabilidade. E, portanto, nós vamos ter que preparar projetos que vão exatamente nessa direção para que sejam rapidamente aprovados em relação a outros que não estejam nessa direção de outros países que têm menos prática e que têm menos contato com Bruxelas. Mas, já agora, ó Rosário, eu gostava de ir ao Brexit, que é uma questão muito importante, mas podemos deixar para uma segunda parte. Aproveitando isto que o Carlos disse, ó Carlos, eu estou completamente de acordo, aliás, era o Carlos Comissário Europeu que fizemos uma grande visita a Bruxelas, toda a equipa da CTP, que mais uma vez agradeço e que foi extremamente interessante. O que é que nós estamos a fazer agora aqui do nosso lado? Estamos, juntamente com o Governo Português e, concretamente, com o Ministro de Alessandro de Sousa, a preparar um programa específico para o turismo, que o turismo tem a sua especificidade própria, para entregar um projeto que seja a chave da mão. Agora, a pergunta que eu faço é esta. Acredito, ó Carlos, que seja possível, a nível europeu, haver um programa financeiro específico para o turismo? Eu penso que não, com toda a franqueza. Eu penso que haverá dentro do Fundo de Recuperação, obviamente, uma parte que será alocada ao turismo, mas eles nunca vão deixar, certos países, sobretudo os furgais, não vão deixar que isso fique já separado e, por isso, há uma oportunidade para o turismo, porque o turismo representa uma porcentagem tão relevante da economia da Europa, que se apresentar os projetos certos, poderá ter aqui uma oportunidade até de ir buscar mais do que outros setores. Vai haver, e eu penso que muitos países vão querer isso, uma concorrência saudável entre os vários setores. E, portanto, aqueles que vão, no fundo, atirar primeiro, aqueles que vão estar preparados, que vão lá estar desde o primeiro dia, vão poder, realmente, beneficiar mais. O que é que vai ser earmarked? O que é que eles, no fundo, em Bruxelas chamam earmarked? O que é que fica reservado? Vai ficar 37% para tudo o que seja sustentável e verde, portanto, vai ser mais na horizontal. E o digital, praticamente, eu diria que todos os projetos vão ter que ter uma componente digital. Enviar projetos para Bruxelas que não tenham a componente ambiental e a componente digital, eu acho que não é muito inteligente. Acho que vamos ter que trabalhar muito, muito, muito nessas áreas. Portanto, vai ser ao contrário. Em vez de ser na vertical, vai ser mais na horizontal. Mas, ok, sempre que eu tive, e lembro de há muitos anos, já há uns anos estive envolvido em Bruxelas com o projeto de promoção, que na altura alguém disse, e bem, Portugal e Espanha, quando estão a disputar o mercado alemão, são completamente concorrentes. Agora, quando estamos a disputar um mercado como o chinês, não somos nada concorrentes. Eu quero que venham muitos chineses para a Espanha para virem para cá alguns. Ou seja, e tivemos a trabalhar num projeto em que a Europa aparecia como um todo a fazer promoção, porque quando nós estamos a disputar, por exemplo, o gigantesco mercado de Ásia, não estamos a concorrer Portugal, Espanha e França. Estamos a discutir. E a concorrer a Europa contra os Estados Unidos, contra a Austrália e contra o Japão. Nunca se conseguiu pôr de pé esse projeto. E essas coisas me fazem a mim alguma confusão. Isso é o grande drama que o Francisco estava a referir, que tem a ver com temas que são, no fundo, transfronteiriços, que é o caso do turismo, que não se consegue ter uma coordenação a nível europeu, porque os países pensam que se derem essa coordenação à Europa, perdem na sua soberania. E vimos isso na pandemia, não é? Não tínhamos uma coordenação de saúde pública a nível europeu e, portanto, só atrasou e só prejudicou. E, no caso do turismo, essa coordenação a nível europeu, pelo menos na marca, porque eu acho que só nós, europeus, é que pensamos, no nosso cantinho, que os nossos países são grandes. Aliás, o Henrique Letta, o antigo primeiro-ministro de Itália, dizia que na Europa só há dois tipos de países, os pequenos e os que ainda não sabem que são pequenos, não é? E, portanto, nós temos uma Europa, que é uma imagem, é a União Europeia, e não a vendemos no seu conjunto. E isso vê-se na China, na Ásia, vê-se perfeitamente. Para eles, se nós vendêssemos a Europa, ganhávamos muito mais. Mas, cá está, ficamos nas nossas pequenas quinquinhas. Mas, caso menos, não poderia haver aqui uma consertação entre Itália, Espanha, Portugal, Grécia, uma vez que, enfim, somos todos concorrentes para os mesmos mercados, mas ainda assim em função aos países nórdicos, não é? Por contraposição. Devia, obviamente que ela devia, e isso acontece se os países… Primeiro, temos… Há um nível muito importante na Europa, e cada vez terá mais importância, que são realmente as confederações. E as confederações europeias, e onde, obviamente, o Francisco tem um papel muito importante. que essas confederações, a nível europeu, é que podem fazer com que a Europa tome essas decisões. Ou seja, nós, os cidadãos, estão, de facto, longe da Europa. É difícil o cidadão estar em contato com a Europa. Mas, eu, aquilo que vi na Europa, foi que aqueles que têm confederações europeias mais fortes, seja na ciência, seja na indústria, seja no turismo, são aqueles que conseguem realmente coordenar melhor com a Europa. Esse papel, que eu, obviamente, o Francisco foi lá muitas vezes, e é reconhecido por isso, é um papel importantíssimo, porque é esse que vai fazer com que essas coordenações sejam possíveis. Isto não pode vir de cima, tem que vir também de baixo. E de baixo, como o Francisco sabe, também não é fácil, não é? Porque cada país tem as suas idiosincrasias. Ora bem, se não se importasse então, como já vamos mais a meio do programa, eu gostava muito falar um bocadinho sobre o Brexit, inclusive, aproveitar as últimas palavras do Carlos, da divisão dos países que, ou são pequenos, ou ainda não descobriram que eram pequenos. Isso é um facto, mas, quer dizer, nós sabemos que o Reino Unido é, provavelmente, a segunda economia da Europa, com um peso gigantesco, e o Reino Unido sozinho, eu acho, não representa mais do que 1% do PIB mundial. E isso não lhes impediu, definitivamente, de saírem da Europa. Ou caso, eu tive a oportunidade de ouvir por aí umas quatro vezes o Michel Bernier, que vem aqui ao centro de São Monet e reúne os processos sociais, e num petit comité ele explica exatamente, eu nunca pensei que ele explicasse com tanto detalhe o que é que tem sido a negociação do Brexit. Uma palavra antes, que eu acho que, nesse sentido, que era a Secretaria de Estado, que era o turismo de Portugal, o governo, esteve muito bem quando se estive a discutir o Brexit, e inclusive foi Portugal que inventou uma palavra que é o brelcam, que para suceder ao Brexit tem uma connotação mais negativa, mas eu fiquei verdadeiramente impressionado com o que o Michel Bernier dizia, não nos podemos esquecer que estamos a falar do Reino Unido, que só é o nosso principal mercado estrangeiro. mercado esse fundamental para nós, e veja-se o que aconteceu em plena pandemia, quando se abriram os corredores turísticos para o Algarve, as filas que tivemos no aeroporto de Faro. Agora, a realidade é essa. O que o Michel Bernier dizia ali, e o caso saberá melhor, é que existem N acordos fora da Europa. com o Japão, com o Canadá, uns acordos aceitam a moeda única, outros aceitam com participais de despesas da Europa, outros aceitam fronteiras abertas, outros não, etc. E quando a equipa chefiada pelo Michel Bernier começou a negociar com a Inglaterra, eles não aceitam nada. E, portanto, quando ouvimos neste momento Boris Johnson a dizer, preparem-se para uma saída sem acordo, estando a falar do principal mercado que o Portugal tem, eu posso dizer que em cima de uma pandemia não é nada que apeteça ter que resolver, mas quais são os seus insights sobre isto? Bom, Francisco, eu não tenho os insights que tenho, são de ter vivido o processo e como é que ele funciona na definição europeia. Eu penso que nós estamos num período muito, muito, muito difícil e pela primeira vez tenho a sensação que a probabilidade do Reino Unido sair sem acordo é superior, muito superior à probabilidade de sair com acordo. E isso vai ter um impacto brutal, obviamente. Não terá o mesmo impacto que teria há um ano atrás, porque eles aí ainda nos deviam pelo menos 40 mil milhões de euros e, entretanto, já os pagaram, portanto, não há o impacto deles não contribuírem para o orçamento, que era aquele orçamento até 2020, para 2020 obviamente já não iriam contribuir, mas as informações que tenho é que esta última pancada, que foi a tentativa que ainda está a ser discutida no Parlamento Europeu, no Parlamento do Reino Unido, peço desculpa, de uma lei que vai completamente contra aquilo que foi o acordo que foi feito, ou seja, que vai no fundo ter a capacidade de dizer nós, o Reino Unido, o país que sempre respeitou o acordo, o país do Estado de Direito, não vai respeitar um acordo e vai ter uma lei que vai permitir aos ministros na Irlanda do Norte tomar medidas que vão contra esse próprio acordo, eu penso que não dá muita saída à União Europeia. E como é que faz as pessoas perceberem bem o que é que está aqui em jogo? A Irlanda do Norte não tem fronteira com a Irlanda, obviamente, e ninguém quer que essa fronteira exista. E aqui, aquilo que o Boris Johnson está a dizer é que o ministro na Irlanda do Norte, por exemplo, pode dizer que vai ajudar financeiramente. Vamos imaginar, um exemplo que não faz muito sentido, mas faz as pessoas perceberem, uma padaria. Vai comprar as padarias todas, dá dinheiro a essas padarias com uma ajuda de Estado que o pode fazer. Ora, isso iria fazer, neste caso, que é apenas um exemplo metafórico, que o preço do pão daqueles da Irlanda do Norte se tornasse muito mais barato e concorrência desleal em relação à Irlanda. Portanto, nós não podemos permitir, não havendo fronteira física, que ajudas de Estado possam ser dadas na Irlanda do Norte, porque isso cria uma concorrência desleal. Portanto, isto é tão simples como isso. Portanto, aquilo que o Boris Johnson está a dizer é que vai permitir esse tipo de decisões políticas. E a Europa não pode permitir. O que vai acontecer é que não isso acontecendo, não é acordo possível. Não havendo acordo possível, o que é que vai acontecer? Vão acontecer que a Europa vai ter que impor imediatamente tarifas, cotas, e o Reino Unido vai reagir também com tarifas e cotas. Portanto, vamos estar aqui a voltar para o passado, num regime da Organização Mundial do Comércio, entre o Reino Unido e a Europa. Não é que seja negativo, é muito negativo e terá um efeito, sem dúvida, negativo no turismo e em Portugal. A questão, Carlos Moedas, é se este tempo que tivemos até agora, apesar da pandemia, se foi efetivamente bem aproveitado ou não, para preparar esta possibilidade, que era, na verdade, uma possibilidade, não é? Eu acho que não tem muita esta possibilidade nos corredores. Bruxelas ela sempre teve que preparar, ou seja, em Bruxelas, a máquina de Bruxelas é portíssima. E a máquina de Bruxelas sabe exatamente o que fazer no day after. O que é que vai acontecer em cada um destes critérios. Isso vai afetar tudo, desde a aviação, ao turismo, ao comércio no geral. E isso está preparado. A questão aqui é que, mesmo com tudo preparado, o abanão é forte. O abanão vai ser forte, porque nada disto faz sentido. Tivemos um corte? Sim, mas vamos já retomar. Ou vai ter um corte, Linha. É só voltar atrás de uma frase, sim. O Michel Barnier tinha uma fórmula que define bem o que é que ele queria atingir com isto, não é? Era tarifa zero, cota zero e dumping zero, não é? E isto é exatamente o que nós queríamos. Era com o Reino Unido continuar a não ter nenhum tipo de tarifas, não ter nenhuma limitação de cotas de exportações, mas ao mesmo tempo que eles não fizessem dumping em relação a ter produtos mais baratos porque não respeitavam, por exemplo, regras ambientais. E nesse aspecto, isso era o ideal e é isso que nós, eu acho que o Michel Barnier, conheço muito bem, ele vai lutar até o último dia para que isto possa acontecer. O timeline é que em outubro, novembro, isto já deveria estar feito, mas eu até acho que a Europa deixará ali resbalar um bocadinho os timings. Mas se esta lei passa no Reino Unido, então aí temos um problema gravíssimo e vai ser muito difícil de lá chegar. Mas, oh Caio, desculpe lá, isto agora é só questões técnicas que eu não sei, mas que me preocupam imenso porque uma das coisas que o Michel Barnier dizia era, é impensável, isto na altura, não é? Estamos a falar há um ano, é impensável uma saída sem acordo porque, vamos ver uma coisa, eu já não me lembro o número, é um número impressionante, a Europa tem para aí 3 mil acordos como vital. Esses acordos são subscritos por todos os países, seja que o Japão, que os Estados Unidos ou que seja. Ou seja, eu aqui, desculpem lá, funilar um bocadinho para a minha atividade, mas quer dizer, tem que ver aqui, é uma frase minha, quem tem dor de dizer que vai ao dentista, não haver qualquer acordo é, por exemplo, cairmos, deixamos de ter céu aberto. Ou seja, a Inglaterra não pode voar para Portugal e Portugal não pode voar para a Inglaterra, tem de se fazer acordos do zero. Ora, sabendo que muitas vezes o avião tem que atravessar a Europa, França, Espanha, etc., tudo isto é impensável. Ou seja, de um dia para o outro, os ingleses não vão poder vir a Portugal, ponto. É isto. É isso mesmo. É isso mesmo. E isso eu lembro perfeitamente do Michel D'Arne falar nesses acordos, e isso vai ser um problema terrível para o próprio Reino Unido, porque imaginem, o Reino Unido não vai ter que só ter acordos com a União Europeia, mas vai ter que refazer de zero os acordos com os outros países. Porque como o comércio é uma prorrogativa da União Europeia, todos os acordos comerciais foram feitos através da União Europeia. O Reino Unido agora, como qualquer outro país do mundo, vai ter que um dia para o outro começar a fazer esses acordos. Enquanto não tivermos… E os próprios Estados também, não é? Exatamente, os próprios Estados, e portanto isso não vai ser de um dia para o outro. E portanto voltamos, ou seja, vamos ter que regir pelas regras da Organização Mundial de Comércio enquanto esses acordos não existem, que são sempre piores, ou seja, as regras gerais são sempre piores daquelas que os acordos têm por definição. Agora, eu penso que temos que ter aqui alguma, diria, alguma calma e pensar como é que bilateralmente cada país pode já começar, de certa forma, a preparar-se para essas discussões com o Reino Unido. E Portugal tem todo o direito de o fazer sem passar, obviamente, por aquilo que são as negociações europeias. Mas devemos estar preparados a pensar o que é que nós, o que é que é essencial. Sem dúvida, eu diria que o turismo, que é, para mim, número um, neste caso, na relação com o Reino Unido, a ciência, em que também temos, eu não sei se as pessoas têm ideia do número de cientistas que nós temos no Reino Unido, no Reino Unido em Portugal, tudo isso é essencial no comércio. Portanto, nós temos que começar a pensar como é que vamos nós ajudar, pensar bilateralmente, para ajudar a própria União Europeia a poder negociar, para não ficarmos nós prejudicados em áreas que para Portugal são importantes. Mas essa prerrogativa será sempre da União Europeia, ou seja, o Reino Unido terá que lidar sempre com a União Europeia. E com esse alerta finalizamos esta webconference. Dr. Francisco Calheiros, palavras finais? Oh, Rosário, estava a tentar descobri-las, quer dizer, porque, como sabe, eu sou um otimista, tão bem disposto, mas, como europeista que sou e como suportingista que sou, não tenho grandes notícias para andar muito bem disposto. Tentando dar aqui uma nota, talvez, um bocadinho de humor. Oh, Carlos, eu cada vez mais acho que, de facto, a Europa é aquele sketch que acho que todos temos, do Yes Minister, porque é que estão na Europa, nós temos que lá estar dentro, que é para aquilo não funcionar, era o que o Anfrey respondia. Cada vez acho mais que esse sketch está oportuno, infelizmente, para nós. Esta é a minha nota final. Muito obrigada, Enxenheira Carlos Moedas, por ter estado aqui connosco. Eu, a terminar, como habitualmente, vou sintetizar aqui algumas das suas ideias para esta conferência terceira pedida pela Confederação do Turismo de Portugal e o Exito da Europa em termos de pandemia. E o Enxenheira Carlos Moedas vai aqui dizer-nos que continua a comunicar mal o que faz. A Europa tornou-se numa Europa dos intermediários. Os Estados têm todo o interesse em tomar os créditos da Europa para eles. E, relativamente ao pacote para os próximos 10 anos, a referir também que é preciso colocar pessoas em Bruxelas para pressionar, preparar projetos que vão na direção certa para que sejam rapidamente aprovados, nomeadamente na área do ambiente e do digital. E a referir-nos também que acredita que não será possível existir um programa específico para o turismo no âmbito deste pacote. A probabilidade do Reino Unido sair sem acordo é, neste momento, segundo a Enxenheira Carlos Moedas, maior do que sair com acordo. Vamos ver o que é que vai acontecer. E, finalmente, ainda uma referência especificamente para Portugal, a levar a propósito do Brexit, que é preciso que Portugal se comece a preparar para as negociações que vão ter de surgir, não só com a União Europeia, mas Estado a Estado, se, efetivamente, o Reino Unido sair sem acordo da União Europeia. Em síntese, foram estas as ideias trazidas aqui pela Enxenheira Carlos Moedas, o participante da terceira webconferência prometida pela Confederação do Turismo de Portugal. E, a terminar, lembro-me que, dia 28, na Fundação de São Carlos Rubenken, há um evento que vai nacionalar o Dia Mundial do Turismo. Muito obrigada pela vossa companhia. que tenha sido hoje, tenha sido ao longo das três conferências e, mais uma vez, aqui estamos para assinalar a importância do turismo, hoje e sempre. Bom dia. Obrigada. Obrigada.